Eu e a Julinha decidimos voltar na casa da Emily Vick Impostora Mas eu já aviso que as coisas saíram do controle e foi tudo muito bizarro Já vai deixando o like e assiste o vídeo até o final, gente Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E são 3 horas da manhã e a gente tá de novo na casa de quem, Julinha? Da Emily Vick Impostora Pessoal, hoje de fato ela não tá em casa É, pessoal, a gente pegou o momento dela saindo Então assim, a gente fez a festa, tá? Conseguimos pular o muro de novo E agora, de uma vez por todas, a gente vai saber o que é que ela tava fazendo naquele quarto Sim, eu tava com muito medo, gente A gente saiu correndo Vocês viram? Ela tava meio que falando Explica o vídeo, explica... Mano, eu acho ela muito doida, sério Antes de tudo, tá? Primeiro, deixa o like e se inscreve no canal, né, Julinha? Porque assim, vocês têm que deixar o like Tá sendo muito difícil a gente invadir a casa dela sem ela pegar a gente, né? Então assim, a gente tá se arriscando demais E vocês precisam pra ajudar a gente a deixar o like, beleza? Agora vamos continuar aqui mostrando pra vocês Duda, olha só, a gente ainda viu que tá sem as fotos aí É isso, eu vou mostrar pra vocês, olha só Bom, gente, vamos lá Vocês lembram que aqui ficavam algumas fotos, né? Que tinha a foto da NBV, que era o quarto dela Esse era o quarto do Leozinho E que, inclusive, ela tava ali dentro, né, Julinha? É, muito estranho Porque era pra ela estar no quarto dela Mas ela invadiu o do Leozinho Ali atrás era o quarto do Void E esse aqui era o quarto da Catherine Então assim, gente, tá tudo escuro também Vamos entrar logo no quarto? Mas será que tá aberto? Gente, eu vou mostrar pra vocês, olha só Esse era o quarto que ela tava naquele dia, né? Então assim, eu tô com muito medo Ai, Julinha, vou deixar... Ai, eu não quero abrir Será que ela tá aqui de novo? Não, eu vou deixar você abrir Porque eu tô com muito medo Ai, mas eu tô com medo também Julinha, faz logo alguma coisa Abre isso Tá bom, gente, ó Eu vou abrir, ai Um, dois... Ai, será que ela tá aí dentro? Ela não pode estar aqui dentro não Vai, vai, vai Três Eita, tem uma luz piscando O que que é isso? Deixa eu ver, menina Não Gente, tem um E Ela fez um E Ó, tem uns negócios aqui também Gente Nossa, que é um enigma Pra gente entender Vamos ver tudo com calma Eu tô chocada porque tem umas luzes Olha aqui Meio estende a fim, gente Sério Esse arco? Ah, Julinha Olha, olha Ela botou chifre na embre... O que que ela disse aqui? Eu sou Olha os olhos Julinha, eu tô com muito medo Olha que filhãozinha Ela botou muito onde o coração Ah, porque ela é apaixonada por ele Gente, ela é muito falsa Meu Deus Ó, chato Ela chamou o Void de chato Olha aqui na Katelyn Chata e feia Ah, não Gente, sério Ela chamou a Katelyn de feia Que mentirosa, sério Eu tô com muita raiva dela Não, eu tô gostando disso, gente Ela tá brincando com a Emily Não, e ela odeia os rosas, né Porque assim, cara Sério Mas olha aqui, gente Ela meio que fez um enigma mesmo Porque ela fez aqui a letra E E as coisas estão muito de terror aqui É, umas caveiras aqui Olha, Julinha, tem aranha aqui Ai, gente Eu tô com muito medo, sério Ai, esse quarto tem uma vibe muito estranha Eu não sei Essa parede vermelha aqui é da cor... Eu não gostei, não Oh, essa parede vermelha é da cor do Robson É mesmo Será que é o Robson, então? Gente, essa história tá muito bizarra Tá muito, gente Porque assim, o único quarto que não tinha foto Era o do Robson Não, não Só pode ser ele Será que a Emily Vick impostor é o Robson? Eu não acredito Eu acho que sim Eu acho que sim Comenta aí embaixo já a pioria de vocês Mas eu tô com muito medo Porque eu tô vendo mais coisa aqui no chão Isso daqui é um enigma Olha aqui, gente Vamos mostrar pra vocês Olha só Julinha, pera, pera, pera Esse é um boné da Emily Vick Oficial Chocada E calma aí Ela deixou no notebook Tem o que no notebook? É os nossos vídeos Não, eu acho que ela tá dando um aviso Tipo assim Botou Ela sabe pra gente, então Ela deixou os vídeos aqui Será que aqui tem câmera? Eu não sei Eu acho que não tem câmera não, gente Mas ó Pensa comigo Ela deixou o boné da Emily Vick Deixou o nosso canal aberto Porque ela quer dizer que tá vendo os vídeos Olha aqui, ó Olha aqui, gente Outro negócio Calma aí Esse negócio aqui significa cemitério De dia inteiro E uma mala Julinha Já matei a charada Já matei a charada Olha só Primeiro ela deixou esse boné Que ela quer dizer assim, ó Eu tô vendo o vídeo que vocês estão fazendo da Emily Vick Aí ela prova aqui os vídeos Tá falando pra gente parar Que senão ela vai matar a gente Não, a gente meteu o pé na casa dela Gente Eu tô chocada Porque ela fez mesmo aqui, ó Um enigma Entendeu? Então ela sabia que a gente ia vir aqui hoje Ela sabe da gente Verdade, Julinha Por que não ia deixar isso tudo pronto? Ai, eu tô com muito medo A gente tem que ir embora Julinha, tá ouvindo isso? Ai, não Esse vídeo é muito estranho, gente Julinha, eu tô ficando com muito medo Eu acho melhor a gente aproveitar que a porta tá aberta e ir embora logo Pessoal, comenta aí embaixo o que vocês estão achando E esse quarto tá muito medonho Se vocês quiserem que a gente volte aqui outro dia Comenta aí muito aí embaixo E quem vocês acham que tá por trás disso Vamos, Julinha Deixa o like Será que tem uma corda da Emily Vick Impostora? Calma, 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 calma Pera, eu tô vendo aqui, ó Ó, ele é muito invejosa Ó, gente, calma aí Então quer dizer que a Emily Vick Impostora Abre aqui, por favor Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vocês não sabem o que aconteceu Conta pra ele, Julinha Pessoal, na hora que a gente tava saindo Ela tava entrando no portão Já deu tempo da gente se esconder embaixo da escada Pois é, gente Agora a gente saiu porque a casa ficou muito silenciosa E eu acho que ela foi embora É, eu também acho Eu escutei um barulho de portão Eu vou até mostrar pra vocês um take que a gente gravou no exato momento que a gente tava saindo A gente tava de boa E aí ela chegou no portão Olha só Sim Ô, Duda, eu acho que agora é o momento da gente entrar naquele quarto E o patinho vai de quebrar aquela porta, fazer alguma coisa Eu também acho, Julinha Nesse vídeo a gente vai tentar Vamos tentar não A gente vai conseguir Sim Entrar no quarto da Emily Vick Impostora Nem que a gente precise arrombar aquela porta Não, a gente vai arrombar essa porta hoje Mas antes disso, pessoal Já deixa o like Se inscreve no canal Porque essa saga tá dando muito medo E tá dando muito trabalho também Vamos lá, Julinha Ai, caramba, gente Eu tô com muito medo Ó, vou mostrar pra vocês de novo As placas continuam aqui, ó Tudo aqui Tudo em seus devidos lugares Então agora a gente vai aproveitar Que a gente tem mais um tempinho aqui sozinha E vai tentar entrar no quarto da Emily Vick Depois a gente tenta entrar no do Leozinho No da Katelyn Que ainda tá aqui, ó Deixa eu ver se ainda tá trancado Tudo trancado, né, Julinha Ah, tá Julinha, que... Ué, ela... Mentira Mentira Gente, mentira Nossa, isso tá muito estranho, Duda Ou será que ela saiu rápido e esqueceu? Eu não quero saber Eu só sei que eu quero abrir a porta Ai, não, tô com muito medo Será que a Emily Vick vai em primeiro? Vamos perguntar Ah, se ela tiver, ela não vai falar É, a gente pode ser sequestrada alguém É, pergunta aí Alguém tá aí? É, Emily Vick, você tá aí dentro? Não tem ninguém, não A gente pode entrar Ai, caramba, Julinha, tá bom A gente, a Julinha vai abrir agora a porta Ai, meu Deus do céu O que será que tem no quarto da Emily Vick, impostora? Ah, não, 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 não Calma, 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 calma Pera, eu tô vendo aqui, ó Vamos entrar Aí entra logo, Julinha Pera de suspense Nossa Olha só, Duda Olha o que tem aqui Uma cadeira com uma corda Gente, tem uma cadeira com uma corda? Eu falei, eu falei que tinha alguém Sequestrado aqui dentro Pera, não, não, não Ela deve estar planejando o sequestro da Emily Vick, cara É verdade Será que ela foi? Ai, não sei Gente, já estamos matando algumas cheiradas aqui Tem uma cadeira com uma corda Dentro do quarto da Emily Vick, impostora Isso significa que ela quer sequestrar alguém dos rosa É, eu também acho Ai, vamos procurar mais coisas Ó, a cama dela aqui Aparentemente rosa, nada demais É a cor preferida da Emily Vick Tem alguma coisa aqui Olha só, gente A penteadeira A penteadeira dela Olha aqui, tem até uma foto da Emily Vick mesmo E tem um diário aqui Mentira Mentira Que a gente achou um diário Eu vou abrir Ai, caramba Ai, Julinha Eu não sei Eu não sei se eu quero ler isso, não Ai, eu quero Vai que tem alguma pista Alguma coisa aqui Tá, tá, tá Vai logo, lê isso daí Olha aqui Eu amo a Emily Vick Mata uma charada Gente Ela não é Emily Vick Não é Emily Vick Olha aqui o que tá escrito, ó Eu amo a Emily Vick Então ela é uma fã Ou uma hater É Ela podia ser uma fã Que virou uma hater Tem mais coisa aí? O que que tem escrito aí? Tem mais coisa aqui, ó Um dia você Você, Emily Vick Um dia Você, olha aqui, gente Vocês estão lendo E tem aqui também, ó Olha, como o Leozinho Ele é meu crush Ó, ele é muito invejosa Gente, ela é muito invejosa Ela quer roubar Até o Leozinho Eu tô chocada Eu não acredito Que essa impostora Ela realmente Ela não é fã, não Porque fã A gente não quer roubar O Leozinho da Emily Vick É verdade, Duda Essa história tá muito estranha Tá, muito estranha Mas vamos caçar Porque a gente vai achar Mais coisa nesse quarto Com certeza Julinha, esse quarto Tá muito escuro Acende aí a luz Pra gente poder ver melhor Tá Eu vou começar procurando Aqui nessa penteadeira Vai que eu encontro alguma coisa Vamos ver Duda, você vai mexer aí mesmo Vou, vamos ver Ó, tem umas capinhas O que que é isso aqui? Ô, Julinha Eu encontrei Olha aqui, Julinha É a peruca da Emily Vick É a peruca dela Eu vou levar Porque assim Ela nunca mais vai ser A Emily Vick impostora Ela nunca mais vai ser Olha aqui É uma peruca mesmo Muito falsificada, cara Olha que horror O que que foi isso, Julinha? Não sei A porta fechou sozinha É o que? Não, não, não Abre Tá trancada Calma aí Ela trancou a gente aqui dentro Então, tá tudo fazendo sentido Se essa cadeira tá aqui É pra gente Ô, gente Calma aí Então quer dizer que a Emily Vick impostora Abre aqui, por favor Abre a porta, Emily Vick Duda, ela já sabia Que a gente ia entrar aqui Ela armou tudo pra gente Caramba, então agora A gente tá presa No quarto da Emily Vick impostora E agora? O que que a gente vai fazer? Ai, não Calma, por favor Tira a gente daqui É, a gente entrou sem querer Foi sem querer Ele é maluca Ai, caramba O que 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 eu faço? Vamos tentar sair pela sacada Vamos Vai, Julinha Tenta abrir essa porta aí também Duda, também tá trancado Ai, gente Olha só a altura daqui de cima A gente tá presa E agora? Agora a gente vai ficar aqui Chama a polícia Você tá com o celular Verdade Eu vou Pessoal Eu vou desligar o vídeo aqui Deixa muito like Se inscreve no canal Porque a gente vai ligar pra polícia Socorro, vem Socorro Eu vou tentar abrir a porta de novo, gente Mentira, tá aqui Eu quero sair, gente Eu tô preso Eu tô com muito medo Fala, galera Sejam bem-vindos A mais um vídeo aqui no canal Bom, hoje eu tô aqui com a Julinha Porque surgiu uma novidade Aqui no nosso condomínio Que assim, eu não sei, né, Julinha? É, eu acho que é mentira, Duda Deixa eu explicar pra vocês Estão dizendo, pelo menos no grupo do condomínio Que a Emily Vick tá morando aqui no nosso condomínio Eu acho que é mentira Porque eu nunca vi a Emily Vick aqui Eu também não, gente Mas ó, pra quem não sabe Nós somos muito fãs da Emily Vick E a gente tá muito ansiosa pra ver ela de perto Porque a gente nunca viu, né, Julinha? Sim, então por isso No vídeo de hoje Nós vamos ir atrás dessa história Pra ver se é verdade É isso, galera Fica com a gente Já vai deixando o like E se inscrever no canal Porque se for mentira É a Emily Vick não morar no nosso condomínio Eu nem sei, hein, Julinha Ai, eu vou ficar muito chateada Eu vou pegar quem inventou isso Olha, eu nem falo do que eu sou capaz Porque eu sou louca pela Emily Vick Vamos lá? Eu também, vamos Vamos Pessoal, eu e a Julinha Já descemos aqui pro condomínio E a gente teve uma ideia A gente vai se separar Pra ver quem consegue achar Emily Vick mais rápido É isso, pessoal Porque se a gente fosse junto Tá pro mesmo lugar Acho que ia demorar mais, né É, então vamos lá Tá, eu vou aqui pra trás E você pode procurar lá pra frente Isso Tchau Qualquer coisa você me manda mensagem Pessoal, já comecei a minha busca aqui Eu tô procurando a Emily Vick E eu tô vendo uma coisa meio suspeita Que eu vou mostrar pra vocês Gente, olha só o que eu achei Que bem na minha frente Tá escrito Cuidado, piso molhado Mas assim Eu não tô vendo nada muito molhado por aqui, não Então eu tô achando uma coisa Eu tô bem achando Que eles colocaram essa placa aqui Porque a Emily Vick deve estar do outro lado E é pra ninguém passar Pra não me perturbar ela Mas eu vou passar Eu vou procurar pra lá pra ver Vai que eu acho Pessoal, eu vim aqui pra quadra Porque no grupo do condomínio Eu vi uma foto que a Emily Vick Estava aqui na quadra Mas olha só, gente Como vocês podem ver Tá vazio Não tem ninguém aqui Eu acho que essa história Não passava de uma mentira Gente, eu vim aqui pra área da piscina agora Porque, sei lá Vai que a Emily Vick Esteja pegando um solzinho Mas eu não tô Eu não tô vendo ela por aqui, não Então eu acho que Eu vou continuar procurando Se eu achar Eu mostro pra vocês Pessoal, agora eu tô aqui Nessa sala de jogos, ó E também tá vazio, gente Eu vim com a esperança De ela estar aqui Porque tem vários jogos legais Mas pelo visto Ela também não tá aqui Pessoal, eu tava vindo aqui Na sala de jogos agora E olha só quem eu encontrei aqui É, pessoal A gente acabou se conectando E vindo parar no mesmo lugar A Julinha já disse Que procurou aqui na sala de jogos Mas ela não tava aqui Você não viu nada? Eu não achei nada Eu não vi ninguém Você viu alguém? Não, eu procurei ali perto da área da piscina Fui pra outro canto também E não achei Eu também não vi Tá bom, vamos continuar procurando E se você não achar Você vai pra casa Mas você me avisa Tá bom Fui Gente, sério Eu já tô mega cansada Eu não achei Emily Vick nenhuma Tô subindo aqui numa escada agora Tô em outro bloco do meu condomínio Que é gigante E eu não tô vendo Emily Vick nenhuma Sério Eu tô com muita raiva, cara Porque se eu pegar A pessoa que inventou essa mentira Sério Olha só Não tem ninguém aqui Não tem Emily Vick nenhuma Eu já rodei o condomínio todo E eu nem faço ideia Se a Julinha conseguiu encontrar alguma coisa Porque se ela não encontrou A gente deu viagem perdida E eu tô muito chateada Sério Porque eu queria muito Muito, muito Ver a Emily Vick de perto Não, mano Sério Eu ainda tava sentindo Que tava mentindo pra mim Mas enfim Eu vou continuar procurando E se eu achar alguma coisa Se eu não achar Eu vou embora Gente, eu já tô no final do condomínio E até agora eu não encontrei ninguém A Duda falou Que se eu não encontrasse ninguém Eu poderia ir pra casa Então eu acho que é isso Que eu vou fazer, pessoal Eu tô indo pra casa Porque eu já tô cansada De procurar a Emily Vick Gente, sério Eu já tô mega cansada E eu tô achando que assim Foi uma invenção tudo isso, sabe Eu já tô bem arrependida De estar procurando a Emily Vick Mas também Quem inventou Que a Emily Vick Estaria aqui no condomínio Olha, mas se eu descobrir A pessoa que fez isso lá no condomínio Eu vou pegar Gente Eu não acredito Pera aí Eu acho que eu tô vendo alguma coisa É a Emily Vick ali Calma, eu tô vendo um cabelo rosa E eu tô vendo Uma blusa rosa Mas, calma Tá muito estranho Ela tá fazendo dancinha E tá fazendo a dancinha É toda errada É a dancinha de chiclete Mas ela tá fazendo tudo errado Caramba, calma Ela não pode me ver Gente Eu acho que não é a Emily Vick De verdade É uma impostora Olha só a blusa dela Tá escrito das rosas Daqui eu tô conseguindo ver Mais ou menos Mas não tá escrito Os rosas Caramba Eu preciso falar com a Julinha Olha só que loucura Julinha, você não faz ideia Eu encontrei a Emily Vick Sério? Ela tava onde? É sério Ela tava perto de um arbusto Só que tem uma coisa Não era a Emily Vick E era quem? Era uma impostora, Julinha Por quê? Porque eu sei disso Porque a blusa dela tava toda escrita errada Ela não sabia nem dançar chiclete Nossa, que estranho Por que ela tava imitando a Emily Vick? Eu não sei A gente precisa descobrir isso Pessoal, se vocês quiserem que a gente vá atrás dessa impostora Deixa muito like nesse vídeo É isso, pessoal A gente precisa descobrir quem é essa Emily Vick A gente tá morrendo de curiosidade Então deixa muito like nesse vídeo E até o próximo Fui! Bom, tchau Caramba, a Rafaela tá muito triste Porque ela passou na autoescola Mas não consegue comprar um carro Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que esse ano eu fiz umas boas economias Eu vou dar um presentão pra ela Nossa, isso é muito bonito Caramba, esse daqui é lindo Essa cor eu acho que ela vai amar Oi, irmão Você tá fazendo o quê? Duda, você não pode falar É uma surpresa Mas eu vou dar um carrão de presente pra Rafaela Um carro? Você vai comprar um carro pra Rafaela, Pedro? E você nunca comprou nada disso pra mim? Ai, Duda, para com isso Deixa que você ciumenta É porque ela virou motorista agora Ela passou na prova Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou falar umas bocas e boas pra essa garota Ela vai ver Ai, Duda, não me apronta uma dessa E você não vai falar nada pra ela Ai, defende mesmo ela Tchau, Pedro Tchau, eu tô cansada Vai pra lá, depois eu te mostro Certeza que vai ser esse Eu já vou fechar negócio agora Ela vai amar Meu amor, você tá pronta pra surpresa? Vai logo, Pedro Eu tô ansiosa Então vai Um, dois, três e... Tcharam! Pedro, esse carro é pra mim É pra você, amor Você não virou motorista? Nossa, ele é lindo Eu amei Eu sei E era a cor que você mais gosta Ah, lá, os dois pombinhos E é claro que ela vai ficar toda feliz Ele deu um carrão pra ela Ai, Pedro Vamos dar um passeio nele Você já tá confiante? Claro Então vambora É o quê? Eles vão passear em Lima e chamaram? Ah, quer saber de uma coisa? Isso já foi longe demais Agora eu vou me vingar Tá preparado, Pedro? Vou ligar o carro pra gente sair Tá bom, amor Tô pronto Vambora, liga esse carrão aí É a hora perfeita Eles tão dentro do carro Nunca vão me ver aqui E essa roda é tão bonita Eu acho que é hora de eu começar os serviços Vamos? Ué, o carro não quer andar Ué, como assim, Rafael? Ele não quer andar, não? Ué, Pedro A gente vai ter que descer pra ver o que aconteceu Rafaela, tu não deve estar sabendo nem mexer nisso aí, né? Olha, eu não entendo muito de carro Mas ele não queria sair Tá bom, então vamos descer e ver o que aconteceu Pedro, mas o pneu tá furado Você me deu um carro velho? Não, Rafael Eu juro, eu comprei um carro novo Ué, então como é que você explica isso? Eu não sei o que aconteceu Eu juro, ele tava inteirinho Ai, eu sabia que tava bom demais pra ser verdade Peraí, Rafaela, volta aqui Caramba, esse ônibus da escola tá demorando tão... Então qual vai ser meu nome? Caramba, eu não tinha pensado sobre isso Pessoal de casa, que nome eu dou pra ele? Floquinho ou Bolinha? Comenta aí embaixo Ai, tô muito ansiosa pra ver o Pedro Eu tô morrendo de saudade dele Tomara que ele esteja com saudade de mim também Pedro, amor Abre aqui, Pedro Tu tá aí, todo estranho Tô com medo, quero ajuda Cabelo despenteado Essa camisa toda suja Tô com fome, então Quero sangue, anda, me passa Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Eu corri, tô bem longe, ele não vai me ver Vou aproveitar e tô indo pra minha casa Tô com fome, então Quero sangue, anda, me passa Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão vou te dar o mordidão Rafaela, deixa eu te falar Eu tô muito entediada, eu não tenho nada pra fazer Você não quer brincar comigo, não? Duda, eu já ia falar com você mesmo Nem vai dar, eu vou precisar dar uma saídinha Ah, Rafaela, eu vou ficar sozinha em casa de novo Ai, Duda, você vai ficar sozinha de novo Mas você já tá grandinha, né? Já sabe se cuidar Mas, Rafaela, você sabe que você é paga pra ficar me olhando Tomando conta de mim Você é minha babá Duda, eu sei que eu sou sua babá Mas eu vou lá rapidinho e já volto Se comporta Ai, tá bom, Rafaela, faz o que você quiser, só me deixa em paz Ai, eu tô muito entediada Quer saber de uma coisa? Eu vou ver um filme Hum, deixa eu ver o que que tá passando Ah, eu gosto desse canal aqui, ó Notícias urgentes Um bandido muito perigoso está solto pela cidade Ai, meu Deus do céu Tem um bandido a soltar na minha cidade Eu tô sozinha em casa A Rafaela não vai voltar nem tão cedo Tranque imediatamente sua casa Tão mandando trancar a casa toda Já pensou se esse cara entrar aqui? E se eu encontrar, ligue rapidamente para a polícia Eu preciso fazer alguma coisa Eu é que não vou ficar esperando esse bandido entrar na minha casa Eu já vou me adiantar Se ele entrar aqui, ele tá ferrado Eita, eu acho que eu fiz a boa Nessa casa aqui não tem ninguém Eu vou entrar e vou roubar tudo Ih, a porta tava até aberta É hoje Eu fiz essa armadilha Ai, que ódio Mas isso não vai me parar, não Que barulho foi esse? Com certeza só pode ser ele Mas quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra polícia Alô? É da polícia? Olha, se eu não esperava Meu joelho tá doendo Mas eu não vou parar meu roubo por aqui Eu acho que não tem ninguém em casa Eu vou subir essas escadas Olha só, eu tava certo O bandido tá entrando na minha casa Mas isso não vai ficar assim Ele vai ver só Você deve ter muito dinheiro aqui em cima Ah, ah, o que que é isso? Seu porro Se eu fosse o bandido burro Eu sabia que ia dar certo Agora vamos esconder de novo Ai, quem colocou isso aqui, gente? Essa casa tá cheia de armadilha Mas eu não vou assistir Agora eu vou roubar tudo Eu vou roubar tudo Eles vão ver só Caramba, aqui tá cheio de coisa Por onde eu começo o meu assalto? Ah, tem um quarto bem aqui do lado Tem alguém em casa? Tem alguém aí? Porque eu vou... Ai, caramba! O que que é isso? Ai, mas é uma armadilha Quer saber de uma coisa? Eu vou embora dessa casa Eu tô todo machucado Mas quer saber? Eu não vou pro lamor não Eu vou pela porta da frente Eu nunca mais volto nessa casa Tá maluco? Polícia, polícia Mãos para o lado Calma, calma Bora, bora, bora Ai, eu não acredito A polícia chegou e prendeu o bandido Finalmente eu tô salva Ufa! Ai, ai, olha só, garoto Deixa eu só te falar Que eu e meu amigo Vamos jogar bola bem aqui na frente Se você não quiser levar uma bolada Mete o pé daí Como é que é a história, garoto? É isso mesmo, garota Anda logo, mete o pé A gente sempre joga aqui nessa praça Anda Eu não, eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Estou avisando Depois não chora Já falei não vou sair Bora, mano, jogar ali Deixa essa garota aí Se levar bolada Vou rir da cara Porque ela não quis sair Ai, mano, essa garota toda mentida Ela não quer sair não Ela vai levar bolada Como é que é a história, garoto? Claro que não Chega aqui bem primeiro que vocês Eu não vou sair daqui não, tá? Eu vou ficar bem aqui E aí deixa eu você se acertar bolada em mim Vocês vão ver só Deixa ela aí então Vai levar uma bolada na cara Ah, mas esses garotos Não estão nem doidos de me acertar Eu chamo logo o meu irmão Que ele é bem mais forte Bora, mano, vai Vou jogar pra tu Ai, meu rosto Eu vou falar com o meu irmão Que você me acertou Falei que eu tava aqui Vocês não tão me vendo não Espera só pra vocês verem Ih, mano, ela tem irmão Ela vai chamar o irmão dela Pra meter o pé Caraca, é verdade, mano Bora correr Ela tem irmão Eu sou a Barbie Girl Não, eu sou a Barbie Girl Você não é a Barbie Girl Oi, Duda Tá fazendo o que? Tá brincando, né? Oi, Pedro Ó, já tô de saída, tá? E você já sabe A Rafaela tá vindo te olhar Quando ela chegar Abre a porta, tá? E se comporta Tá bom, Pedro Eu fico aqui esperando A Rafaela chata Eu vou me comportar Assim que ela chamar Eu abro a porta Eu sei que você já sabe É muito espertinha, tá? Então faz o que eu tô falando Se comporta Tô indo lá Tá bom Ah, deve ser a Rafaela Já vai Eu falei que já vai, Rafaela Nossa, ela não sabe esperar mesmo Rafaela, você não sabe esperar Rafaela? Oi, Duda Oi É, pode entrar Caramba, a Rafaela tá muito estranha Eu nunca vi ela desse jeito Tô até com medo Mas se parar pra pensar Eu acho que é o jeito dela mesmo Ela é feia Mas que droga Eu não acredito que ainda não começou Barbie no Castelo das Fadas Ai? Descubra se a pessoa que está na sua casa Ou ao seu lado É uma zumbi Eu quero só ver A primeira característica de um zumbi É o cabelo bagunçado Cabelo bagunçado? Ai meu Deus A Rafaela tá com o cabelo bagunçado Será que... Ai... E a segunda característica de uma pessoa que virou zumbi São os olhos fundos Olhos fundos? Nossa A Rafaela tá com o olho fundo hoje Por isso que eu estranhei A terceira característica, sem dúvida É a pele fria Pele fria? Ah, mas isso eu vou saber se eu for lá Já sei Oi, Rafaela Sua pele tá tão linda É, minha pele tá linda hoje mesmo Aqui é um creme E ela tá assim De longe eu tô vendo Ela tá reluzindo Você passou algum creme, né? Tá bonita hoje Tá muito linda, Rafa Nossa, eu tô com muito medo Tá tudo batendo Qual será que é o último passo? E a última característica É ter sangue no braço Ou nas pernas Sangue no braço Ou na perna? Caramba Aqui tá cheio de mosquito Olha um grandão Ai, meu Deus do céu A Rafaela é uma zumbi Ela tá com sangue até no braço Ai, tá repreendido Mas eu já sei Eu vou lá desmascarar ela Rafaela Não adianta esconder mais de mim Eu já sei toda a verdade sobre você É o quê, Duda? O que você tá falando aí? Você é uma zumbi, né? Eu tô sabendo de tudo Eu virei uma zumbi? Menina, de onde você tá tirando essas ideias? O que eu tô falando? Olha só o seu cabelo Tá tudo bagunçado E cabelo bagunçado é zumbi quem tem Ai, garota Meu cabelo tá bagunçado assim Porque eu tive que acordar cedo E não deu tempo de arrumar Ah, mas você não vai arranjar desculpa, não Olha o seu olho como é que tá fundo Eu vi na televisão E fala que o olho fundo é zumbi também Meu olho? Ah, essa maquiagem aqui Que ontem eu fui pra uma festa E eu também não tirei a maquiagem Aí ficou toda borrada Ah, mas você acha que vai me enganar? E aquela hora que eu vim aqui falando da sua pele Era tudo mentira Eu só queria saber se tava gelada igual de um zumbi E olha só E estava gelada Duda, eu vim andando pra sua casa Tá um frio na pera Você tá até de casaco Mas não Para de me enganar Eu sei toda a verdade E esse sangue no seu braço? Sangue no braço? Ah, é um mosquito que eu acabei de matar E ficou assim, marcado Mosquito? Ai, Maria Eduarda Você tá ficando doida Para com isso Para de ficar vendo essas coisas na televisão, hein Nossa, será que eu tô ficando doida? Mas eu vi na televisão E eu tava falando que a Rafaela era uma zumbi Ei, Duda Que foi, Rafaela? Já entendi que... Ai, Rafaela, para! Ai, todas as minhas amigas da escola Tão pintando o cabelo de rosa E só o meu que tá assim feio Eu queria deixar ele rosa Igual eu vi no filme da Barbie Um que tem Ela também pintou o cabelo de rosa Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei Só vou saber descobrindo Pintar meu cabelinho Hoje eu vou Hoje eu vou Quero ele todo rosa Bonito Bem bonito Bem estilosa Hoje irei ficar pintado Eu vou Maria Eduarda Mas o que é isso? Meu novo visual Irmão gostou Estou bonita, eu sei Pode falar, tu endoidou Maria Eduarda Mas que cabelo rosa é esse, menina? Tá ficando doida? Que endoidei o quê, Pedro? Meu cabelo ficou lindo E eu mesma que pintei Todas as meninas da minha escola pintaram Agora eu posso falar que eu vou Vou ver o filme da Barbie com o cabelo rosa Ai, mano, vou mentir não Tá muito estranho com esse cabelo Ai, Pedro Eu tô nem aí que você achou estranho e fé Eu não ligo mesmo pra sua opinião Eu gostei É isso que importa Tá bom Não tá mais aqui quem falou Fica aí então, ô Barbie do cabelo rosa Pessoal de casa, vocês acham que eu combino com o cabelo rosa Ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo Buda, chega Para de cantar e para de jogar esse jogo Você tá viciada Pedro, deixa de ser chato Eu tô jogando um novo jogo de esquiva de toalete E tem até o cabeça de TV Buda, não me importa Eu não quero você ver sem cabeça de televisão Cabeça de espelho Cabeça de não sei o quê De vaga Para de jogar esse jogo Você tá ficando doida já Eu não vou parar não, Pedro E olha só, vou continuar cantando Esquiviriró pra prônus Esquiviriró pra mim Olha, Duda, mas você vai ver Para, esquivirir, esquivirir Caramba, eu tô muito preocupado com a Duda Ela tá viciada nesse jogo de esquivir de toalete Ela não para de cantar Não, mas isso não vai ficar assim Eu vou dar um jeito de tirar isso dela Ai, quer saber Esse jogo já até me deu fome Eu vou deixar ele aqui Vou procurar alguma coisa pra eu comer Daqui a pouco eu volto Fica aqui Ah, então quer dizer que finalmente A Duda deixou aquele telefone dela dando sopa ali? Já era Pronto, agora é só apagar esse jogo Ela nunca mais vai ter acesso a ele Como é que faz aqui? Pera Apagar aplicativo É aqui Mas por que não tá indo? Alminasete, pare Ai, caramba Eu não tô acreditando nisso O cabeça de TV tá aqui na minha casa Pedro, socorro Que boneca feia é essa que você me deu? E olha só, ela já até quebrou Quando você procura isso aqui, 10 centavos? Eu odiei Ah, é, Duda? Então já que você não gostou Eu sei de uma pessoa que vai amar essa boneca aí que eu dei Sabe quem? A Julinha, irmã da Rafaela Eu vou dar pra ela Vou ligar agora pra eu pegar Ah, não, pra Julinha vai dar pra... Não, não Pedro, eu tô vendo aqui, ó Consertei ela É fácil de consertar Acho que é de montar Eu amei ela É minha boneca favorita Não vai dar pra ninguém, não Ah, tá Então gostou, né? Sabia que você ia amar, irmã Amei Ó, Maria Eduarda Chegamos na praia Não quero que você saia de perto de mim E nem fique brincando pra... Você fugiu Você saiu de perto de mim Tá maluca? Ai, Rafaela Você é muito chata Eu tive que fugir mesmo Você não deixou eu vir brincar? Mas eu falei pra você ficar perto de mim Vamos pra casa agora Eu não quero ir pra casa Anda, bora Bora Tá